Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos acompanha aqui no Live Basketball no YouTube e aqui no Spotify também do Fórmula de Basca. Esse é o nosso primeiro episódio, estamos começando aqui, o Fórmula 4, que é em parceria com o nosso querido Live Basketball, onde teremos a presença de pessoas para conversar sobre o basquete, sobre a cultura do basquete e agregar muito no seu dia a dia. Então, fico muito feliz, agradeço a produção ali de Guilherme Maia, maravilhoso, e também agradeço a quem acompanha a mesa aqui comigo, começa com ele, meu faixa, Otávio Mainente, das madrugadas para as tardes, para as manhãs, para as noites, vai de onde eu ouvir. Dito isso, bom dia, boa tarde, boa noite, Otávio Mainente. Bom dia, boa tarde, boa noite, para você, Dano Lashk, para você que acompanha a gente, Mola. Saímos do digital para o físico, e olha só, começamos hoje aqui com entrevistas de peso, de peso, já esse episódio do live, conforme o podcast, animadíssimo, tá, animadíssimo para conversar com vocês dois senhores que estão aqui conosco. Maravilhosas, maravilhosas. Bom, a gente não gostaria de apresentá-las, vocês se apresentam, e muito bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida. Bom dia, gente, é um prazer estar aqui com vocês, finalmente conhecendo, né, igual o Otávio falou, saindo do digital e a gente se conhecendo aí. Meu nome é Letícia, do perfil Bandeja 12, e vamos aí estar conversando sobre basquete e tudo que a gente gosta, né, bora. Exato, e ela também, Alana, maravilhosa, muito bom dia, boa tarde, boa noite, querida. Bom dia, boa tarde, boa noite, que honra estar aqui com vocês, primeira edição desse super podcast aí em parceria, certo? É, parceria, parceria, munindo forças, né. Bom demais estar aqui com pessoas que ainda não conhecia, pessoas velhas conhecidas. Não, o que vai trazer, você falou velhas conhecidas, eu já quis trazer aqui na pauta. Vamos preparar para a rasgação de cima, porque eu acho que é importante a gente já deixar claro os viés, porque vocês duas já se conhecem de longa data, né? Então, conta aí como é que começou, porque a gente soube aqui também pela produção, que para além do conhecimento mútuo, há uma rivalidade que surgiu mais quadros, porque, para quem não sabe, as duas aqui estão com duas craques de basquete. Nós somos dois lixos. Não, não é assim. Estou te incluindo aqui, Léo. Estou te incluindo aqui, porque o negócio é chamante a Olívia do basquete bom. E ela está de prova, a gente está de prova aqui. É verdade, eu me lembro. Mas a gente está aqui na presença das duas, que vocês dividiram o quadro e vocês ainda tiveram a rivalidadezinha. Por quê? Por qual motivo? Essa rivalidadezinha ainda existe? Não, você bem comentou, tiveram no passado. Já faz quantos anos de formada, né? A Meister, né? Dez anos já. Ixi, não foi formada. Eu firmei em 2008 anos. É, então. Isso é coisas... Águas passadas, agora era. Agora grandes amigas. Grandes amigas. Inclusive, agradecer a Guilherme Maia, porque se não fosse ele, acho que a gente não se encontraria. E? Ah! Mas peraí, peraí. Um Marcio Goscimito brasileiro? E o Marcio, cara? Cara! Não, peraí, peraí. Existiu o real? Existiu. Essa rivalidade? É, tipo, a gente entrou em 2013, né? Vocês estarão aonde? Vamos lá. Deem nome aos bois aqui. Não passou atrás. Vamos lá. Passou a gente, não passou a frente. A gente estudou na USP de Ribeirão Preto. Eu fiz educação física. Perfeita. Eu fiz administração na Fé. E aí sempre teve uma rivalidade, tipo, Educa e qualquer outro time. A Fé tinha um time muito forte. Porque a galera treinava muito. A Educa era, tipo, ah, sempre treinei, não vou treinar. Ah, entendeu? Certo. E com esse idio, tipo, do meu ano, eu e a Alana, a gente pegou todas as competições, tipo, uma contra a outra. Todas. Desde entrar bicho. A contra? É, contra. A gente jogava faculdade contra faculdade. Então era a faculdade de educação física contra a Fé. Entendi. Os cursos de negócios. No torneio interno da USP. Exatamente. E assim, desde quando a gente entrou na faculdade. E, tipo, no meu time, não tinha ninguém que sabia jogar, né? Era eu e no time da Alana também, né? Tinha a Drive também. A Drive entrou? Drive? Eu era o ano anterior. É. Se essa daí, enfim, grava como ela. O que é isso? Se nem chamou o Dary Bridge. Pelo amor de Deus, se não é sub-base brasileira. O vulgo da garota é Drive? O vulgo dela é Drive? É. Porque a gente tem todos os apelidos. Não, é o bravíssimo. Eu bandeja a Daí. Não, é Daí. O meu turno over. E aí foi criando isso. Mas, tipo, assim, era uma rivalidade saudável, né? Claro. Eu lembro que quando eu entrei no Entra Bichos, eu já tava super envolvida com atlético. Joguei várias modalidades. Porque era assim, uma menina que jogava qualquer esporte e jogava todos. Entendi. Já era puxada, todos os times já queriam que participasse e tal. Isso por quê? Tipo, não havia muito interesse? Por que não rolava de, sei lá, ter o time de futsal? As garotas boas no futsal? As garotas boas no basquete? Por que tinha esse... É porque é restrito às alunas da universidade. Já tem um público menor de mulheres na maioria dos cursos. Hoje em dia tá mudando muito isso. Acho que igualdade, né? Amém, amém. Perfeito. E mulheres que jogam ainda é mais difícil. Então, uma mulher que joga, joga bem numa modalidade, tem noção do esporte, acabava fazendo muita diferença nos esportes coletivos. Então, tinha esse apelo extra e eu sei que continua até hoje ainda. Legal. E você é uma mulher alta, né? Eu conto, desculpa, eu vou falar aqui para a nossa audiência. Você é médio, amiga? Ficou chocada quando me viu. A primeira coisa que eu tava falando, gente, que mulher alta. Eu vou esticar os pés, mas sem graça. Eu tenho 1,80. 1,80. Joga de quê? Quando você jogava? Nos embates com o Letícia. Nos embates com o Letícia já mudava um pouco a história, mas de formação, eu sou ala pivô. Ala pivô. Na faculdade, você joga de todas as posições. Já armei jogo, já joguei de ala. Então, foi essa mistura na época contra a Ale também. E você, do alto dos seus 1,70m, revelando-lhe, grande armadoura, grande armadoura. Tempo, né? Ah, sim. Abraço para a audiência do live, que está sempre com a gente. Parabéns. Mas, do alto dos seus 1,70m, você joga na 2, né? Você jogava na 2. Agora que vocês são duas masters, né? É, entrando no master, entrando no master. Mas, vem cá, e aí rolava marcação uma na outra ou não? Ah, eu pergunto, hein? Como é que ficou, como é que gerou essa rivalidade saudável? Até porque a história chegou para a gente como uma rivalidade. É, então, eu ganhei uma lixa. Foi tudo para o fim de jornalismo. Entendi, entendi. Em prol da comunicação. Fica e peixe. Mas como isso surgiu? É, não. Quando a gente ia jogar contra, lógico que tinha que prestar mais atenção na Alana, né? Poxa, porque senão não tinha como. E aí, era assim, a gente marcava uma na outra. Mas era aquilo, acabou o jogo. Ah, claro. Tudo, mas é o que a Alana falou, assim, era uma menina só que destacava, tinha que jogar tudo. Eu lembro que no entrevista, vôlei, que eu não sei nem o, tipo, dar um saco, aí me colocava para jogar vôlei, sabe? Era uma loucura. Ouve o trash talk entre as duas? Uma para a outra? Não, não lembro. Tipo, você não marca, sai daqui? Cara, eu não lembro. Eu acho que não. Porque, assim, eu não sou muito de fazer isso, eu sou de boaça. Tá. Mas eu acho que não. Então, é algo reservado à minha pessoa ou de trash talk? É, é você. Pra quem não sabe nem, a gente vai fazer um X1 aqui. O maior X1, né? Paramentos. Paramentos do canal apenas. Mas até Adam Silva ficou com inveja, né? Tentando roubar as nossas manchetes e resolveu meter um câncer contra o Ionês. Porque amanhã, no dia seguinte a essa gravação, estaremos, né? No Berapuera. No Berapuera. Estaremos, é. Gravando aí um... Eu já chamei todos os Leticia Lovers pra... Olha, vai ter torcida, hein? Vai ter torcida. Vem gente até de fora. Vem gente até de realeza também. Vem realeza? Vem realeza. Vem realeza para ver princesa de cinco quadros. Mas, Otávio, você trouxe um ponto que eu acho que tá legal a gente discutir com as meninas em relação a isso da Sabrina e o Nesco e do Curry. Porque, assim, é legal a gente trazer o empate pra gente ouvir a opinião e poder discutir sobre. Eu vi muitas opiniões na internet e eu sou adepto a essa opinião, que também concordo, de que o quê? Ela já bateu o recorde do Curry. Tipo, pelo entretenimento, eu sou a favor desse X1. Pô, que legal. Vai ser um contra o outro. Mas não é... Ó, minha visão. Não é meio que ele querer provar algo? Não sei. Não sei. Será que é? Tá aí um... Porque eu vi muito. Ué, ela já bateu o recorde. Pra quê? Ele vai querer... Sabe? Vocês têm essa visão também? Igual a que eu vejo a internet? Igual a que eu penso? Gostaria de saber de uma voz feminina isso. Cara, eu penso exatamente a mesma coisa. E, assim, a gente não precisa ir muito longe, não. Mesmo que a gente, sabe? Tipo, às vezes... Você vai jogar um X1 com um homem. Ele vai querer provar que ele é melhor que você. Independente de qualquer coisa. E se você ganhar... Ah, é porque você ganhou por causa disso. Não, porque é meu tênis, não é o Paul George. Em minha defesa aqui, eu só tô fazendo isso pela audiência do live. Eu tenho plena ciência de que eu vou ser massacrado desse X1. Não há nenhuma dúvida. Então, assim, eu concordo. Acho que o entretenimento vai ser ótimo. Eu tô doida pra ver isso acontecendo. Eu sou o Tim Sabrina. Eu também. Acho que vai levar. Mas eu acho que é realmente isso. Querer provar. Porque já foi, né? Já foi. Já bateu já o recorde. Então, é sempre isso. Sempre isso. Querer sempre provar que consegue ser melhor. Em todas as instâncias. No final, você acha, então, Alana? Você concorda com a Letícia? Você acha que essa publicidade é muito mais... Vai beneficiar muito mais o Curry? No sentido de... Tá, eu tô me provando aqui. Eu tô botando a minha responsa na mesa. Ou não? Você acha que qualquer publicidade, qualquer plataforma pra gente dar mais visibilidade pra W e pro basquetebol feminino vale a pena? O que você acha? Eu acredito que sim. Mas antes de entrar nesse detalhe, acho que eu tenho um exemplo que tangibiliza muito bem o que a Alê comentou da questão das mulheres tendo que sempre se provar. Sim. Então, acho que eu vejo isso muito no futebol. Eu também adoro futebol. Sou gremiça de coração. E toda vez que você fala pra alguma pessoa assim, ah, eu torço pro Grêmio. Pro homem é, nossa, que legal, tricolor gaúcho e tal. Pra mulher é, ah, me fala o nome do zagueiro, técnico, qual foi o último livro. Quem falou atrás de 2004. Exatamente, nesse nível. Então, sempre tem esse que é de ter que se explicar, ter que aprofundar. E é justamente a mulher lutando pra ocupar esse espaço, pela essa igualdade, pelo direito de torcer, fazer o que bem entender, né? Então, acho que esse ponto é muito forte. E acho que, voltando pro que você perguntou, eu acho que é justamente isso. O Curry desafiando ela. No fim, ela não tem nada a provar. Mas pelo entretenimento, pelo show, a gente sabe que a NBA adora tudo isso. É, exato. No espetáculo do All Star, eu acredito que vai ser uma rivalidade interessante e acaba proporcionando uma maior audiência ali pra da NBA, que não é ruim, né? Ah, exatamente. E outra coisa também que eu vi muito, assim, o pessoal defendendo mais o Curry falando, ah, mas ela vai arremessar de qual linha? Porque a bola é mais leve, sabe? Sempre tem esse negócio, assim, se ele perder, vai ser por causa disso, entendeu? Não porque ela foi melhor que ele. Porque a bola é mais leve, porque a linha é mais perto, sabe? É uma coisa que vocês estavam falando e estavam pensando aqui. E aí, eu queria saber de vocês. Ler faz muito conteúdo, né? Na internet, né? E aí, eu queria saber o quanto que a masculinidade frágil não atrapalha a produção de conteúdo de minas na internet. Porque tem muita mina. Perdão a expressão aqui. Fazer um trabalho foda na internet. É, pô. É maluco. E não tem a visibilidade que merecia, que de fato precisaria ter. A masculinidade frágil ainda é o inimigo número um das mulheres na produção de conteúdo? Porque, assim, tem muita gente que tá só perdendo a oportunidade de estar seguindo muita mina braba, como vocês dão. Total. Pra ter acesso a um conteúdo excelente do esporte, que eles amam de fato. Esse é o maior impedimento. Não o impedimento, mas é um... É uma questão que atrapalha ainda muito. Ó, eu vou falar assim, pelo meu. É... A maioria de comentários negativos que eu tenho são de homens. É muito difícil, assim... Comentando o que de negativo? Por exemplo, eu tenho um Rios lá que eu tô acertando bola de três. Coisa que você tem com frequência, né? Pô, você é boa no quesito. Aí, tem um cara que comentou assim, ah, esse daí é a tela verde. Aí, um outro comentou assim, é... Ah, mas o seu arremesso... Todo mundo falou, quando eu postei, que foi o meu primeiro, né? Que deu mais visualização e tal. Eu quase apaguei, porque tinha muita gente falando... Nossa, mas seu arremesso é muito feio. Se arremesso, você arremessa errado. Aí, eu caí na pilha de ficar respondendo. Mas, tipo assim, meu. Se eu estivesse arremessando com uma mão só... Tanto mais, tá caindo. Pô, falando de mecânica de arremesso? Não, falando de mecânica de arremesso. Como agora ter caído. Não, é. Né? E aí, a maioria falando assim, ah, beleza. Tá acertando, porque não tem ninguém marcando. Mas, se estivesse marcando, essa bola não caía. E era assim. Gente, é assim. É sempre ali, tem um monte de comentário lá, falando sobre. E eu aprendi a lidar muito com isso, né? Hoje, tem uns comentários que eu olho lá e eu dou risada. Não, sério. Eu dou risada, eu dou risada. Tem uns quando eu não tô, tipo, ah, tô à toa. Eu vou responder só pra, né? Ter alguma coisa pra fazer hoje, no dia. Pra gerar mais engajamento. É engajamento. É número a mais. Vai dar um like. Gênero. Gênero do engajamento. Só que antes, fora brincadeira, eu acho que esse é o quarto Instagram que eu faço. Porque eu fazia, aí a galera vinha comentar uma coisa. Ah, então o Bandeja 12 é por isso? Começamos no Bandeja 1? É, pode ser. Começou no 8, né? Mas conto, já me achava que isso não foi bom. Não, é. Aí, eu apagava, porque eu falava, ah, meu, não tem sapra respondendo isso. Só que aí eu vi também que tinha muita gente que se inspirava e que gostava de ver. Então, o que que eu faço hoje? Eu dou risada dos comentários que eu falo, meu, quem que tá comentando isso? Não sabe nem o que que é uma bola de basquete, a maioria. Ok, perfeito. E aí, eu foco, tipo, muito em criança. Tem muita criança que me manda mensagem. Muita mulher também. E eu vejo que, assim, as mesmas coisas que eu enfrento no meu rachão ali, em Ribeirão Preto, é as mesmas coisas que encontra em São Paulo, em todos os lugares, quando tem homem juntos. E, mas, assim, é complicado, você tem que ter cabeça. Esses dias, um cara, eu postei um rios também, aí o cara falou assim, ah, beleza, mas põe a trave no lugar. Ah, viu? É, tinha um gol. Ah, a quatro é a poliesportiva. Isso, só que, assim, o gol tava exatamente onde ele tinha que estar. Eu falei, ué, não entendi, né? Ele, não, porque a galera do basquete tá quebrando os gols. Eu falei, né? O que eu vejo é muito do contrário. É, porque, certamente, o grande problema do Brasil é não ter uns locais pra gente jogar um futebol. E o problema é a galera do basquete ser. Tanto é que, não sei o Rio de Janeiro, rapidinho, rapidinho, eu vi o pessoal do Basquete Talks, o Ian do Basquete Talks, ele postou que numa quadra, lá numa praia no Rio de Janeiro, os caras quebraram a bandeja, a bandeja não, a tabela, né? O aro, tudo. Aí ele fez um vídeo explicando. E, cara, em Mojo das Cruzes, um abraço, é, o Mojo Basquete, mais de todos. É, lá também, direto, quebram a quadra. É? Tem quadra em bairro que tá quebrada desde, porra, março de 2021. E não são jogadores de basquete. Não. Não, é. Aí o cara comentou isso, eu falei assim, mas, meu, tá lá, né? Aí ele, não, porque, gente, também gosta de futebol, né? Sim. Aí ele, não, porque o futebol evitou uma guerra no Brasil, e não sei o que, porque o Pelé... E por isso a Letícia não pode jogar basquete no Brasil. E por isso, em 2024, o Letícia não encoste na minha trave, né? Porque, meu amor de Deus, que... É, acho que é assim, um ai. Então, assim, você tem que ter muita cabeça pra comentário. Exato. E vale trazer um destaque pra sutileza que a Letícia trouxe na frase dela, que ela quase apagou o Instagram no primeiro comentário negativo. Então, olha quanta coisa precisa passar por cima pra continuar ali, acreditando no seu propósito, levando conteúdo diferente. Tem que estar crescendo super, né? Acho que é um ótimo trabalho que tá fazendo. Não, é difícil. Mas é esse negócio, meu, você ter que ficar se provando o tempo inteiro, enche o saco. Em tudo. Eu sou formada em Educação Física, então eu passei por várias óticas no esporte, né? A Lana já deve ter passado por isso também. Às vezes você vai treinar com... Assim, não vou generalizar, né? Sim, claro. Mas tem... Quando você vai treinar com um homem, um rachão com um homem, é difícil passar a bola. Ou não marca, porque tem aquele certo receio de, tipo... De chegar pesado. De chegar pesado. Ou achar que a gente vai falar alguma coisa. Mas, assim, pra quem vive do esporte, acho que a Lana concorda também. A gente sabe que o cara tá... Lógico, né? Tem as pessoas que fogem um pouco do centro. Mas a gente sabe até que ponto que pode ir e tal. Sim. E é chato, meu. É chato demais. Eu também, como treinadora, que eu treinei em alguns times universitários. Olha, não sabia dessa questão. Inclusive, vou treinar Educação Física esse ano. Mas aí, Lana, eu gostaria de saber de tu também. Porque é legal. Eu, o Otávio, o pessoal aqui no estúdio, os homens que estão nos acompanhando. Porque, assim, a gente pode entender na teoria. A gente nunca vai entender na prática. E a gente vai entender na prática como vocês, mulheres, contando, explicando. E é legal. É legal a gente ter esse tom de... Não educacional, porque a gente não vai educar ninguém. Mas, pelo menos, plantar uma sementinha pra pessoa começar a entender. Então, eu gosto... A Leia contou algumas passagens dela ali, que ela teve ali dentro de quatro. Eu gostaria de saber de você. Como que foi essa? Tipo, ela trouxe ali de um cara te marcando. Enfim, de ter que se provar dentro de quatro. Se tem alguma situação pra contar pra gente? Boa. Eu acho que tem alguns exemplos, mas talvez o mais recente que veio à cabeça agora. Eu moro em São Paulo desde 2019. E, desde que eu cheguei aqui, eu busquei a encontrar alguns times pra jogar. Tu é gaúcha? Eu sou paranaense. Tu é paranaense. Minha é gaúcha. Prestei a A, B, a gremista. Procurei encontrar alguns times aqui. Fui encontrando alguns coletivos. Conheci o Magic Minas, o Rachão. Encontrei um time que chamava Fulaninhas. Legal. E esses elencos coletivos sempre tinham o propósito de ocupar espaços públicos pra levar o basquete feminino pras quadras de São Paulo. Inclusive, esse último time Fulaninhas, que eu joguei há um bom tempo, um dos treinos era quinzenal nos domingos no Ibirapuera. E eu falava, cara, perfeito jogar no domingo, dia de sol, depois já curte o Ibira. Só que qual que era o grande problema? O horário era às sete horas da manhã. E sabe por que isso? Porque a partir das nove, começava a encher de homens. Os homens não tinham o mínimo respeito ali pelas mulheres pra jogar. Não deixava a gente ocupar uma quadra, que seja, porque no Ibirapuera tinha quatro quadras na época. Então, a gente tinha que se obrigar a jogar às sete horas da manhã pra conseguir ali ter pelo menos duas horinhas de basquete antes de qualquer interrupção. E era bizarro, assim, do tipo que muitas vezes tinha duas quadras, uma com menos gente e uma só com mulheres. Uma com menos homens e outra só com mulheres. Eles vinham ficar de próximo ou interromper a quadra das mulheres. Entendi. Então, é todo dia, assim, essa luta pelo espaço, pela conquista pra estar podendo minimamente jogar o nosso esporte. Entendi. E, Otávio, hoje a gente, no Uber vindo pra cá, não sei, falei nome de marca. Inclusive, se quiser, né? Estamos aceitando patrocínio. Pode ser a sua marca que leva abaixo do lado. Pode ser a sua marca. Pode ser a sua marca. A gente tava falando no transporte, vindo pra cá, que o quê? Pô, São Paulo, a gente... Bom, eu vim de Mogi, eu tava vindo comigo, a gente pegou um trânsito, teve um tempo pra levar. Agora sim, com Ibira, mais ou menos ali no centro de São Paulo, São Paulo gigantesco, às sete da manhã de domingo. E você tem uma menina, o pessoal que mora longe? Tipo, tem que sair de casa que horas? Pra poder... Pô, sair cinco da manhã? E uma coisa que eu fico pensando, ouvindo vocês falando, né? É uma batalha diária, né? Da mulher buscando o espaço dela em absolutamente todos os lugares que ela quisesse provar, pra além do ambiente doméstico. E aí, uma coisa que eu achei legal que Letícia tava falando, hoje vocês são referências, né? Como é que é isso? E eu quero saber quais foram as referências pra vocês quando vocês começaram. Porque, assim, vamos lá. Eu não vou aqui falar em idades, mas estamos aqui, todos com uma certa idade aqui. Entrando no Master, como a gente já falou. Entrando no Master, né? E aí, qual foi a geração que vocês pegaram crescendo? Quais foram as referências que vocês pegaram da bola? E até, pode ser até no conteúdo. No conteúdo mesmo. Quem é que fez o olhinho de vocês brilhar e se falou, não, eu quero ser que nem essa mina bravíssima aqui. Cara, então, igual eu falei, né? A gente já tá entrando no Master, assim, né? E quando eu comecei a jogar, não tinha tanta referência que a gente conseguia ter acesso. Porque, na época, né? Não tinha todo esse hall de redes sociais, enfim. A única coisa que eu tinha quando criança era televisão e basquete feminino. Era muito difícil de passar. Hoje, é muito difícil de passar também, assim, na TV aberta. Contra só. Inclusive, vários atacados, na verdade. Já pode anunciar, mãe? Já, já. Pode anunciar, pode. Pode, que é a gente lá. A LBF? A LBF. É claro. Qual é a verdade? Ah, não, pode falar pra vocês. O vídeo nas redes sociais é sério que vocês é brilhantando. Nada mais justo. O que que vai ter, Letícia? Inclusive, a live, né? Vai transmitir os jogos da LBF. Pô, gigantesco. De 2024. Gigantesco. Ao vivo, com exclusividade e de graça. E de graça. Depois das finais já foram um sucessasso. Pelo amor de Deus. Olha o patrão. E ótimos jogos. Ótimos jogos. A LBF é sensacional. Teve, pô, eu fiz um do Sampaio Corrêa da Sassá. Crack. Sou fã de Sassá. Não lembro. Acho que foi com o Ituano. Que eu fiz no próprio live. E o jogaço, cara. Jogaço. Jogo disputado. A torcida vem em peso. Mas a metade das jogadoras da seleção do pré-olímpico jogam no Brasil. Então, os elencos estão muito fãs pra esse ano. É, cara. Total. Total. Então, tá aí um viés pra galera que vai olhar. Já se inscrever. Seguir aqui o canal. E deixar cinco estrelas no Spotify, que a gente esteja ouvindo lá no fórum. Mas, prossiga, amiga. Você tava falando das referências dentro de quadra. É difícil, né? Você achar. Então, o que eu tinha na minha época? Era Hortência. Jane. E Janete, que eu conhecia. Como? Só que aí depois teve meio que um hiato. Parece que sumiu, né? E aí depois voltou o basquete feminino. Que hoje, meu, adoro ver a Aline, a Aline Moura jogando. A Tainá Paixão. Nossa, sou fanzaça dela. Então, assim, o que eu tinha de referência mesmo era masculino. Era uma referência masculina. Não tinha aquele negócio de, tipo, de, meu, né? Porque não era uma coisa muito acessível. Pra mim, pelo menos, né? E hoje eu já vejo isso muito diferente. Hoje você vê, assim, Instagram. Você vê muita menina fazendo conteúdo. E uns conteúdos, assim, muito bacanas. E você vê que a mulherada perdeu o medo de ir pra quadra jogar. Porque antes a gente ficava um pouco com receio. E hoje a gente pica um pouco ainda, né? Por certas questões. Mas eu já vejo um grande salto, assim. E eu tenho amizade com a galera que faz conteúdo. E o que eu recebo também de feedback positivo. Igual eu falei. Criançada e mulher mandando mensagem pra mim é o que faz continuar, assim. Teve uma menininha que eu fui jogar em Assis. Quando eu cheguei lá, ela falou assim. Nossa, é uma honra te conhecer. E assim, tipo, sabe? Quem que eu sou, entendeu? E ela... É, né? E ela fez, tipo... Não. Ela fez um desenho mesmo, sabe? Eu achei, nossa, sério. Aquilo pra mim foi a melhor coisa que... Sabe? Da vida. Então, é isso que me faz continuar. E, enfim. É muito bom ter esse feedback positivo. Antes da Lana trazer o ponto dela também. É legal a criança? Porque a criança, tipo... A gente pode pensar, tipo... Pô, pouca coisa que eu faço. Pra criança, é uma honra mesmo, tá bom? Sabe? Pra criança, tipo... E se a criança não gostasse, ela falava... Ela fala. Ia falar na tua cara. Ela fala na cara. Zero vergonha. Isso é muito bom, cara. Agora, cara, eu vou ouvir de você, minha amiga. Que são suas referências, comunicação dentro da quadra. Enfim, para ouvir. Boa. A gente é da mesma, acredito, do mesmo ano, mesma geração. Então, a nossa experiência foi muito parecida. E eu acho que eu ainda ressalto que, na época, até mesmo o basquete masculino tinha... Era pouco televisionado na TV aberta. Então, tinha muito pouco acesso. Na minha cidade interior do Paraná também se falava muito pouco em basquete. E as minhas referências ali... Eu te conheci depois pela TV ali, pelo pouco que eu pesquisava. A seleção ali que foi vice-campeã mundial e tal. Mas ficou realmente um período sem ninguém. Eu lembro que eu me espelhava muito nas meninas mais velhas que jogavam ali no meu time da escola. Mas ninguém tinha, de fato, seguido carreira, ido fazer, por exemplo, faculdade fora com isso. Então, eu acabava ficando restrita a um leque bem limitado de referências. Então, acho que eu acabei construindo muito mais, me arriscando. Eu saí da minha cidade para jogar basquete. Então, foi lá que eu acabei expandindo o meu leque para conhecer mais pessoas. Vi que realmente o basquete poderia proporcionar sonhos maiores. Então, hoje em dia, eu fico muito feliz em ver que está muito difundido. Que tem boas referências aí surgindo. Mas acho que na minha época, realmente, consigo citar poucos nomes que me marcaram de fato. Peraí, peraí. Você saiu da sua cidade pelo basquete. Quanto é essa história aí? Peraí. Como assim? Você acredita que eu tinha 14 anos quando eu mudei da minha cidade? Grande Pato Branco, no interior do Paraná. Pato Branco? Maravilhoso! Mentira! É, por isso daí. Eu... Boa tarde. Ele ficou emocionado. O que que eu... Ele vai chorar. É, mas é muito bom. E tu saiu com 14 anos de Pato Branco. Eu jogava basquete desde criança lá. Conheci o esporte pelo professor do colégio, que me puxou assim. Eu jogava futebol, eu adorava. Eu era alta, me destacava. Falei, estou criando um time de basquete aqui e venho jogar. Ah, peguei gosto. Nunca mais parei. Tinha 10 anos. Professor Urso, na época. Professor como? Urso. O abraço, professor Urso. O abraço, professor Urso. O abraço, professor Urso. O abraço, professor Urso. Maravilhoso. E joguei vários anos. Só que, de repente, o meu time acabou. Assim, as meninas acabaram desistindo do esporte. Eu acabei parando, desanimando. E um ano depois, ali, antes dos 14, vi uma peneira do Círculo Militar do Paraná, em Curitiba. Perdi a data da peneira. Minha mãe ligou para o clube. Perguntou se ainda era possível fazer a peneira. Eles liberaram uma exceção, assim, para mim. Fui lá. Era para treinar um dia. Acabaram pedindo para ficar a semana inteira. Fiquei a semana inteira, gostaram, me ofereceram uma bolsa de estudos em Curitiba. E aí, com o apoio, claro, da minha família, aceitei a oportunidade e me mudei de cidade. Peraí, agora vamos te prender em cheque aí da tua mãe. Como é que é o nome da mamãe? Dirce Maria. Dirce Maria. Pô, que empresa mais maravilhosa, cara. Maravilhoso. Que incentivo, cara. Que máximo. Eu vejo hoje que ainda foi um pouco tarde para dar esse movimento, caso eu quisesse seguir carreira. Acabei ficando esse tempo sem jogar. Lá, eu vi que tudo que eu sabia jogar ainda não era suficiente. Então, realmente, teve uma carga muito dura ali, extra, para conseguir jogar e performar com o time. Mas foi uma experiência incrível, assim. Fiz amizades para a vida inteira. Acho que todas as portas que eu fui abrindo depois, teve muita influência desse movimento que eu fui para Curitiba. E o basquete, assim, sempre comigo em todos os momentos da vida. É que você amadureceu consigo própria, até nessa experiência, de uma forma gigantesca, né? Na convivência, você se virar sozinha em vários momentos. Não foi fácil. Não. E é isso que eu gostaria de saber de você. Onde você acha que você se destacou em melhorar como pessoa de ter essa experiência, de viver isso? Onde você melhorou consigo própria? Ah, eu acho que em todos os aspectos. Mas talvez o que eu vejo mais forte em mim, assim, é a independência. Ah. Acho que eu assumi, amadureci muito rápido e criei uma responsabilidade muito grande desde cedo. Então, depois que eu fiz essa mudança, eu me mudei depois para Ribeirão Preto fazer faculdade. Fiz um intercâmbio em Bruxelas, na Bélgica. Que maneiro. Então, acabei, acho que virando uma pessoa do mundo, assim, querendo cada vez conhecer mais coisas, explorar novas oportunidades, conhecer mais pessoas, sempre querendo expandir realmente esse universo. Acho que foi o basquete que deu esse empurrãozinho também. E o maneiro do que a Ana estava falando é que, assim, você foi abrindo portas e as portas vocês vão deixando abertas para a galera que vem aí, né? Exato, exato. Para essa galera que vem aí. Vamos lá. Sabemos aqui das carreiras no mundo da bola laranja das duas. Profissões para além do basquete. Porque você falou, Ana, você deixou o basquete e você não conseguiu, né, seguir como profissão no basquete, mas como é que vocês mantêm a vida de escritório padrão 24-7, né? Os dias de semana e o basquete. O que vocês fazem na vida pessoal de vocês e como é que vocês arranjam o tempo? Porque Letícia está de brincadeira. Letícia, dia primeiro do ano, duas da tarde. Basquetinho. Está lá no basquetinho dela, sagrado. Entendi. Depois de você, não, agora eu vou treinar sério. Está treinando de brincadeira. O que você faz da tua vida? Porque eu sei um pouquinho de tua vida, sinceramente, nossa, hoje você vai saber já, já, mas o que você faz da tua vida e como é que você consegue conciliar a tua vida no basquete hoje? Eu comentei mais cedo que eu fiz faculdade de administração, então eu me formei na área. E o legal é que o basquete de novo esteve presente, porque quando eu me formei, eu queria conectar muito a minha profissão, então ali com negócios, gestão, com a minha grande paixão que era o basquete e o esporte. E aí na época eu busquei nichar muito essa minha busca, encontrei a Centauro e recebi uma indicação da Drive, inclusive que a gente comentou mais cedo. Um abraço, Drive. Qual é a real da Drive? Júlia. Júlia. É Drive. É Drive. É Drive. Não, não, é Drive. É Drive. Ela me indicou para uma vaga no time dela, deu certo na Centauro e desde então fiquei três anos lá, foi uma carreira super bacana. Hoje em dia eu estou em outra empresa, estou numa empresa chamada Isaac, trabalhando com educação. Mas acho que o basquete foi um grande impulsionador ali também. E para conciliar hoje em dia é difícil, não vou negar. Eu operei meu joelho ano passado, então estou completando um aninho aí de lesão. O que você teve? Foi grave? Foi LCA. Segunda vez rompendo o ligamento do joelho. A Letícia teve sorte, porque durante a faculdade eu rompi... Olha a terra, olha a terra. É isso que eu gosto. Em 2014 eu rompi a primeira vez, fiquei um aninho ali sem jogar, uma hora e meia. E aí foi que ela pôde ganhar uns títulos também. Foram os seus maiores lindos? É, a Lana não estava, né? Daí eu subi. E aí quando eu estava na estrada, acho que a Lana estava fazendo intercâmbio, né? Foi. Então, fiz meu reinado lá. Ah, entendi. Você está indo para onde, Lana? Para a Bruxelas. É verdade. Não tem isso, cara. Calma, calma. Não pode ser juntado. Mas aí... Foi muita informação. Jogar, vocês estavam empurrar. Joguei e encontrei um time de basquete lá. Qual o nome, qual o nome? Que tem uma... Era ULB Owls. Ah, bom. Era coruja em inglês, o mascote da faculdade. Ó, maneiro. Inclusive a gente foi campeãs internacionais num campeonato em Paris. Ó, olha. Uma experiência mais diferente do basquete. Fala. Gênio, pô. Maneiro. Ainda bem que meu X1 é contra a Letícia. Vai ficar até mais tranquilo agora. Tá, tá, tá. Vixe. Vixe. Muita jeito, cara. Eu cantando de galo aqui. Ixi, Maria. Acho que você poderia ter uma oportunidade de ganhar comigo. Se o X1 fosse comigo. Porque eu sou... Sou Dennis Schroeder. Eu gosto de correr e tocar de lado. Não, também? Cara, se eu perder esse X1, vai ficar muito feio para mim. Ah, verdade. Não, verdade. Esse aqui... Você viu a produção, né? O Sérgio sozinho falou. Defensor. Então, mas já peita o brasileiro. Acabou. Será que rola pegar uma testada amanhã para ver se... Confronto? Não, eu que deveria perguntar isso. Será que rola pegar uma testada para ver o formato de vocês? Eu não quero participar disso. Ou a gente tira dedos iguais. Aí a dupla que sair, só elas juntas. Aí a gente joga. A galera do chat tá louca para ver esse X1 nosso. É, vai. Vai ter que encarar agora. Eu acho que o X1 e o Otávio devia ser igual às lutas do Whindersson. Colocar no pay-per-view, vender para o milhão, do Logan Paul, do youtuber. Pô, a chuva... Faz milhões, Otávio. Ah, Leandro, você que marcou a notícia. Qual o segredo para pará-la? O segredo para pará-la? Eu acho que o principal ponto forte é o chute de fora. Aí, ó. Marcação em cima. Marcação em cima, Otávio. Aí, ferrou. Marcação em cima. Pelo amor de Deus. Marcação em cima. O Otávio me mandou um vídeo no Instagram. Estou treinando. Vai, correndo. Vai, correndo na chuva. Entendeu? Tipo, piquei a roca balboa. De capuz, de capuz. De capuz, só nem de ouvida. O meu treino, na verdade, minha estratégia para amanhã é basicamente correr com a bola por 50 minutos e só fugir da notícia. Mas quanto tempo vocês vão jogar? Não, é isso que eu ia falar. Você não aguenta. Não, a resposta é esse livro. E aí, no final, está cansado suficiente, eu vou tentar fazer uma... Mas não vou conseguir. E você, Letícia Eros, conte para nós como é que você conciliou a tua vida, né? Porque tem muita gente perguntando para você, né? No privado. Letícia, como é que você consegue jogar tanto basquete assim? Exato. Cara, então, eu comecei a jogar basquete quando criança. E quando eu fui para escolher meu curso da faculdade, eu não queria fazer educação física. Eu usava o basquete de válvula de escape. Então, eu não queria trabalhar com aquilo. Porque tem toda a pressão, enfim. E aí, eu fui fazer designer de produto. Designer de designer? Photoshop? É. Pô, louco. Aí, passei, mas eu fui na Federal de Florianópolis. Falei, bom, acho que está meio errado isso aqui. Aí, minha mãe falou assim, Letícia, vai, faz educação física. Você joga basquete desde criança. É uma coisa que você gosta. E, assim, né? Educação física tem aquele negócio de trabalho por amor. E, às vezes, a família não apoia muito. E minha família também foi muito assim. Meus pais sempre me apoiaram muito no basquete. Iam em todos os jogos meus quando eu era criança. E hoje é fácil porque eu trabalho com isso, né? Então, eu dou treino de basquete. Eu dou treino de condicionamento físico. Então, assim, né? E os meus horários também. Tem a galera que fala assim, Nossa, você não trabalha? Não, é porque os meus horários, eles são diferentes, né? Então, assim, eu dou bastante aula no período da manhã e à tarde e à noite. Então, eu vou treinar todos os dias porque eu tenho, né? Essa flexibilidade. Flexibilidade. De horário. E é fácil porque eu trabalho com isso. Entendeu? Entendeu? Então, por isso que eu estou todos os dias lá, Otávio, treinando para o nosso xixi. Maravilhosa. Maravilhosa. A gente... Se prepare. Esse nosso último foi meio que o clutch time, né? A gente conversou porque estamos chegando ao finalzinho aqui. Mas, cara, foi legal. Foi muito legal tê-las aqui. Primeiramente, muito legal tê-las como amigos. Como minhas amigas. Nossas amigas. O convite para a gente voltar para esse papo aqui já foi a partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. Por horas. Porque eu sou fofoqueiro de natureza. Eu também... Ah, não. Eu gosto. Eu gosto de foco. Se deixar... Até o terceiro... Até o terceiro... Terceira edição do nosso papo aqui. Nós quatro aqui. Certamente a gente vai saber mais detalhes do Trash Talk da gente. Então, eu vou ter isso. Alguma coisa deve ter. Pegou um pouquinho. A Lani já falou. Os anos que eu estive fora foram os melhores anos da lei de fora. Alguma coisa vai sair disso aí. Vai. Pô. É isso aí. Mas teremos outra oportunidade de nos falar. Porque eu sinto que ficou faltando. Ficou faltando. Porque o papo estava muito bom. Mas, Olê, fala um pouco do seu trabalho. O pessoal já ouviu que é no Bandeja 12. Mas faz seu jabá, pô. Pra galera te seguir. Trabalho maravilhoso. Então, né? Fiz o Instagram no comecinho do ano passado. Fiz em março do ano passado. E o intuito era postar mais coisas no meu trabalho. Nas alunos de personal. Só que era um negócio chato. Porque era uma coisa forçada, sabe? Entendi. E aí, eu falei. Não, vou mais pra parte do basquete. Porque a maioria dos meus vídeos que eu posto. Que eu faço aqueles memes, assim. Eu deixo o celular filmando. E aí, acontece. Então, é uma coisa natural. Então, lá eu posto o meu dia a dia. Tem gente que pede dicas de arremesso. De não sei o que. E tal. Eu sou péssima nisso, inclusive. Mandar uma mensagem pra dicas de arremesso. Aí, ela faz isso. Aí, nós temos. Fazer até amanhã. Fazer o Tévio. Ó, então é isso, galera. Sigam lá. Bandeja 12. No Instagram. Maravilhoso. Acompanhe o trabalho da Lê. Pô, muito legal tê-la aqui. Obrigada, gente. Teremos outra oportunidade. Porque faremos questão. Pô, lá. Você faz parte da família do live. Minha. Maravilhosa. Maravilhosa. E a Alana também. A Alana também. O seu jabá, minha amiga. Fala de si própria. Que boa. Gigantesca. Meu perfil, Alana Chiocheta. Comercial. Como é, eu tava incentivando ali. Na carreira de influencer. O arroba daí não tá livre? Eu acho. Qual? Vamos olhar lá depois. Se tiver, já bloqueia pra mim. Pô, amor de Deus. Pô, uma roupa, hein, Alana. Pô, uma roupa. Mas hoje é um pouco de tudo. Tem viagem, tem trabalho, tem esporte. Agora, com o retorno às quadras. Quem sabe vai ter um pouquinho mais de basquete. Então, bastante coisa legal. Quem quiser acompanhar, conversar, pode seguir lá também. Maravilhosa. Maravilhosa. Prazer. Pô, Fátio, foi legal tê-las aqui. A gente agradece vocês e agradece a você que esteve com a gente nos acompanhando. Então, curtiu o bate-papo? Deixa o like, se inscreve no canal. Deixa as cinco estrelas, caso esteja ouvindo, no Spotify. E, Otávio, sabe o que é legal? Pegar o link e mandar pros amigos, pras amigas. Mas é óbvio. Não é nem legal. Eu digo obrigação, né? Obrigação. Pô, vamos propagar aqui. Vamos divulgar aqui, não só o truco que a gente faz aqui no live, mas também as minas. E aquilo, né? As portas estão sendo abertas cada dia a mais. Exato. Então, só espalha a palavra. Exato. E se inscreva aqui no canal, ative o sino. E muito obrigado. Esse foi mais um podcast do live com fórmula de basca. E é isso. Muito obrigado. Beijo. Vamos. Valeu. Valeu demais, pessoal.